Campina Grande, na Paraíba, convive com eventos extremos, como lagamentos e secas. Uma bolsista da CAPES, graduada e mestre pela Universidade Federal da Cidade, desenvolveu um estudo para melhorar as condições locais. Nós fizemos simulações e modelagens de uma série de medidas verdes, que são medidas que tentam imitar a natureza, ou seja, elas tentam trazer a natureza de volta para a cidade. O uso combinado de telhados verdes, jardins de chuva e pavimentos permeáveis reduziu em até 85% os alagamentos, resultado que pode ser traduzido em maior qualidade de vida. As medidas verdes podem trazer uma série de benefícios, não só para os eventos extremos, mas também para toda a população, onde as pessoas podem ter mais acesso a áreas verdes em seu município, em sua vizinhança. A pesquisa se estende na Universidade de Exeter, na Inglaterra, em doutorado com apoio da CAPES. A engenheira também foi bolsista da Fundação no mestrado e durante intercâmbio na graduação. O financiamento da CAPES permitiu que eu tivesse acesso a universidades de alto nível, em toda a minha trajetória acadêmica, e também permitiu que eu desenvolvesse a minha pesquisa através da colaboração não só de especialistas no Brasil, mas também internacionais. Legenda Adriana Zanotto